E pra que ficar de ano? O seu conjunto estofado novo tá aqui na plenitude, com preços excelentes, o conforto que você merece, várias opções de acabamento, né Zé Carlos? É isso daí, inclusive, sempre continuando com a nossa linha dos reclináveis, que é o sucesso. Sucesso mesmo, todos os assentos reclinam, tem o de 3 e 2 lugares, o de 2, só pra ter uma ideia, olha só que delícia, não precisa nem de muito espaço atrás pra reclinar, né? Não, não, 2, 3 dedinhos atrás é o suficiente. Quanto vai sair esse aqui? R$ 990,00 em 3 vezes sem juros, e também pode ser no cartão de crédito, Mastercard ou então no Visa. O de 2 lugares R$ 990,00, pelo mesmo preço tem esse de 3 e 2 lugares, de camurça, gente, esse aqui com almofadinhas vai sair por R$ 990,00 também, esse outro modelo, o mesmo preço R$ 990,00, imagina um conjunto por esse preço, é demais, né? Um conjunto 3 e 2 lugares por R$ 990,00 em 3 vezes sem juros. E com os rolinhos todos vão, né? Agora aqui, vamos mostrar essa poltrona, olha que delícia, uma poltrona reclinável, em camurça também, essa aqui tem outras cores? Tem, várias cores, são 20 e poucas cores pra você escolher. Vai sair por quanto? Essa daqui vai ser R$ 690,00 em 3 vezes sem juros. É a poltrona Gênesis, né? Isso, e não se esqueça que também temos o lançamento da Microtex. A camurça espanhola. A camurça espanhola Microtex é um sucesso lavável e anti-mancha também. Muito bom, viu gente? Fora isso, tem os outros modelos também de estofados, estofados de couro você vai encontrar na Plenitude. Lembrando, em 48 horas na sua casa, depois da aprovação, rapidinho, né? Rapidinho, 48 horas estamos entregando. Não se esqueça que está falando da Teodoro Sampaio com estacionamento na Fradique Foutinho 477. Ah, então quer dizer, não tem problema nem de estacionamento aqui do lado, né? É só correr pra cá, tem vários modelos de poltronas, estofados de 3 em 2 lugares. É Plenitude, eles têm várias lojas, pra saber a mais próxima é só ligar pro 0800-1249-90 E também você pode acessar o site www.plenitudedesign.com.br É isso? É isso aí. Não perca, é Plenitude.